E no decorrer do vídeo, vocês me desculpem se eu estiver falando pelo nariz, um pouquinho de tosse, espirrando, enfim Tô bem gripada, tô me recuperando de uma gripe forte, mas eu já tô bem melhor, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas Tem produtos faciais, aliás, alguns bem interessantes Teve produto também facial que não deu muito certo na minha pele, que é mista, né? Mista, oleosa Então se você tem esse tipo de pele, já fica ligadinho aí nas dicas que eu vou compartilhar segundo a minha experiência Produtos capilares, e uma coisa que eu queria muito pra modelar o cabelo há muito tempo, eu queria comprar Já falei sobre ela lá no meu Instagram, então quem tá por lá comigo já viu que eu compartilhei várias coisinhas Mas se você não tá, aproveita, corre lá que eu vou deixar aqui, ó Vai lá, segue, tem muita dica, tem rotina, na prática, dando dicas pra vocês de cabelo, de make, muita coisa boa E além disso também, um investimento que eu fiz aqui pro canal, que não tem nada a ver com cosméticos Mas eu precisava compartilhar com vocês, que eu tô muito feliz com mais essa conquista Se você já gostou, gosta desse tema de comprinhas, cosméticos, novidades, já vai deixando seu like Se inscreve aqui no canal Vou começar aqui com produtos capilares, que eu até dei uma ajeitadinha aqui no meu cabelo Gente, eu tô muito chata com esse cabelo aqui, entendeu? Se você tá por fora, é porque você não viu o vídeo, acho que o anterior, dois vídeos antes que eu mostrei pra vocês O corte do meu cabelo, que deu a louca, do nada eu resolvi cortar Assim, do nada naquele dia, porque eu já tava querendo há muitos anos fazer esse corte Que é um corte long bob, que ele fica mais compridinho aqui na frente, mais curto atrás Eu gosto de cuidar em casa, com produto bom, que não é caro E que eu consigo fazer essa manutenção na minha casa mesmo Vou começar mostrando a linha completa da Innoir, que eu comprei Inclusive, eu hidratei meu cabelo, tem três dias Gente, meu cabelo tá tão macio, num brilho, tão sedoso, como há muito tempo eu não via, tá? Comprei litrão, porque eu sou exagerada, e é uma marca que eu amo Então eu já imaginei que eu fosse apaixonar por essa linha aqui Eu não pesquisei nada sobre ela, apenas fui lá, joguei um produto bom da Innoir Apareceu esse aqui, fui lá e comprei, gente, um achado, tá? Se vocês se interessarem, já printa Eu vou deixar o link também de onde eu comprei no Preço Mara, o kit completo Então eu peguei o shampoo e o condicionador de um litro E pra fazer aquela manutenção diária, você pode usar só os dois Você consegue aplicar duas vezes no seu cabelo e você sente a hidratação Eu cuido do meu cabelo uma vez por semana Que é o tempo que eu tenho ali na agenda, é o dia que dá Então o que eu faço é, no mesmo dia, eu já uso os três produtos Vou pegar a máscara pra mostrar pra vocês Esse aqui é o potão da máscara, também de um quilo Essa linha aqui, ó, é a linha Blends, com vitamina C Vitamina C é ótimo já pra pele Então você imagina pro cabelo, o que que isso não faz no seu cabelo Eu vou ler aqui rapidamente o que que tem, tá bom? Ela contém óleo de coco, abacate e argã O meu cabelo com óleo de coco e argã dá super bem Com várias marcas, tá? Então com esse aqui eu já gostei de cara Quando eu vi argã, eu já quis logo comprar Combinação de óleos botânicos e veganos E ela é uma máscara 100% vegana Na verdade os produtos são 100% veganos O que também é muito interessante É uma máscara consistente, tá? É aquela que não cai do pote Mas o cheirinho é bem agradável Eu tô com o nariz entupido e eu tô conseguindo sentir o cheirinho Mas é suave E eu gosto de produtos que já me dão resultado de primeira Não aquele produto de cabelo que você precisa Ah, depois de 10 dias que você vai ver o resultado Eu não tenho muita paciência com isso Então essa linha aqui de cara Já me deu o resultado que eu precisava no meu cabelo Então eu recomendo Você tá com o cabelo meio caidinho aí Se joga nessa linha que ela tá sendo super falada Se você pesquisar sobre ela no Google ou aqui no YouTube Gente, só tem coisas positivas Eu só fui pesquisar depois que eu já tinha comprado E aí já vou entrar na escova secadora Que eu comprei e pedi dicas pra vocês lá no Instagram Por isso que eu tô falando pra você ir lá me seguir Você não vai ficar de fora Eu troco muitas dicas com vocês E eu também pego muita dica com vocês E uma escova secadora, gente Já tava na minha lista de desejos há muitos anos Acredito que, sei lá, um ano e meio, né? Há muitos anos é exagero Mas pelo menos há um ano e meio Eu paguei nela em torno de R$170, R$180, esse valor Eu escolhi a da Britânia Essa verde que eu achei ela linda demais Esse aqui é o modelo Soft Bass 13 VD Vou deixar aqui pra quem quiser pesquisar E também vou deixar o link aqui de compra Com preço maravilhoso Que foi onde eu comprei Chegou com dois dias aqui em casa E no dia que eu hidratei com essa linha Blends Eu já fui logo secar o meu cabelo com essa escova, gente Ó, apaixonada, tá? Eu que não tenho habilidade nenhuma Porque eu nunca tinha usado uma escova dessa Eu me apaixonei com o resultado Muita gente que pergunta se meu cabelo é liso, natural Ou se é química Gente, não se iludam, tá? Aqui é uma progressiva frenética De mais de 15 anos que eu faço progressiva no meu cabelo Mas o meu cabelo tem a raiz muito cacheada Você modela do jeito que você quer É muito leve, é muito prático Isso aqui se pesar 100 gramas é muita coisa Tá no início ainda Não sei como é que vai ser a duração dela Tô usando com aquele carinho, com aquele cuidado Pra ela durar Mas eu, gente, se ela durar um ano Eu já tô feliz, tá? Porque escova, se você não sabe Você tem que trocar também A escova comum Link tá aqui abaixo Pra quem se interessar Ela é muito fácil de usar Agora, antes de mostrar as coisas faciais Os produtos faciais Que são vários Que eu fiquei a louca ali dos produtos faciais Mas é porque eu fui comprando uma coisa Outra, não deu certo, tá? Não deu certo pra mim Mas eu já vou te falar Eu vou partir pra esse aqui Que é o investimento que a gente fez pro canal Eu falo a gente Porque eu e meu marido A gente sempre faz os investimentos, né? E ele pesquisou bastante Esse microfone aqui Ele é um microfone duplo, tá? Então é super bacana Porque a gente tá com um projeto futuro Tirei aqui da minha cintura Pra mostrar pra vocês Espero que não dê interferência Vem dois transmissores E um receptor Que tá ali em cima da sapata da câmera Mas assim Além dele ser um microfone duplo Ele é sem fio Então eu posso ligar só aqui E deixar aqui Como vocês estão vendo Esse fio é do meu microfone Ele fica um áudio assim Que ele capita super bem Deixa eu colocar aqui de novo Mas sem ter interferência externa O mínimo possível E eu tô tendo sérios problemas Pra gravar aqui, gente Porque, assim, é uma luta É cachorro É muita coisa que acontece É vizinho brigando Constantemente E eu tenho domingo Só pra gravar E é o meu trabalho Eu trabalho em casa Então foi uma série de coisas Se eu quiser deixar Só essa parte aqui, ó Sem ele E ficar falando aqui com vocês Eu posso Ele me mostra a bateria Como que tá Porque o outro não mostrava Então já aconteceu De eu estar gravando E a bateria acabar E, tipo, na hora que eu vou editar Cadê o áudio? E aí não tem áudio E aí tem que gravar tudo de novo Dá pra adaptar também Celular em qualquer câmera Que seja profissional Ou não Então eu posso sair pela casa aqui É um negócio muito legal Entendeu? E como sou eu mesma Que edito os vídeos Eu percebi real A diferença, assim Ficou muito mais agradável Então comenta aqui Se você gostou Porque eu estava tendo Já há algum tempo Alguma reclamação ou outra De vocês No outro canal E nesse canal aqui também Que o áudio estava baixo Que a música estava Sobressaindo ao meu som Que estava chiando muito Equipamento É uma conquista Entendeu? Os negócios são baratos Não Mas vale a pena, né? É o meu trabalho E eu gosto de entregar Sempre o melhor pra vocês Agora bora aqui Pra produtinhos faciais Que, ó Tem muita coisa, tá? Eu vou começar Pelos primeiros que eu comprei Que foi essa linha Renew Aqui, ó Eu comprei três Tá? Eu guardei as caixinhas Porque eu já deixo aqui A minha indignação Que várias informações Importantíssimas Estão na caixa E não estão no produtinho Então se eu jogar fora E eu tiver dúvida Até pra compartilhar aqui Se alguém perguntar Eu não vou saber responder Eu peguei as embalagens Menores Porque são bem carinhos, né? Vamos combinar E esses eu peguei Por um preço massa demais Daí eu resolvi Comprar os três Então eu peguei A linha Renew Que eu já amo Esse aqui, ó É o Reversaliste Ele é o creme Pra você usar Uso noturno E aqui em casa Ele dura tipo Um mês e meio Até dois meses Então pelo preço dele Eu acho muito ok É gostoso É suave Quando você passa Ele absorve rapidamente Esse aqui É pra uso durante o dia Uma coisa muito importante De falar É que essa linha É pra cima de 30 anos, tá? Tem a de 45 A de 55 Eu não sei se tem Outras idades lá Então dá uma olhada Na sua idade correta Gente, os produtos são maras, tá? Minha mãe usava Eu vi os resultados Eu falei Quando eu for usar Nas minhas linhas Vai ter Renew Eu faço meu skincare Mais noturno É o horário que eu tenho Tempo ali De dia Gente, é muito corrido Aqui Duda já acorda No 220 Mas eu tento, tá? Tô tentando Esse é o Hydra Provita D Gel creme O que é bem interessante Se você tem a pele mista Ou oleosa Como é o meu caso Na minha pele Ele absorve muito rápido, tá? Não fica pegajoso Não fica aquele negócio Besuntado, oleoso Que eu detesto Percebi uma presença Ou outra de espinha No início do tratamento Que eu tava fazendo Fiquei bem chateada Porque vários produtos Eu compro faciais E acontece isso comigo Então eu não sabia Se era ele Que eu tava testando Um monte de coisa nova Mas parou Então acho que parou também Pelo próximo aqui Que eu vou te mostrar Tô na luta de anos Pra encontrar Um bom protetor solar Pra minha pele Que também não fique Com essa sensação Esturricada Que não fique esbranquiçado Ou que não deixe A minha pele oleosa E brilhando mais que o sol Gente, é um negócio difícil Então eu comprei Esses dois aqui Eu guardei a caixinha também Pra trazer todas as informações E pra também saber Esse aqui da L'Oreal Foi o primeiro que eu comprei Os dois tem ótimo custo-benefício Já quero deixar claro, tá? Tem o tempinho já Que eu comprei Eu acho que eu paguei Acho que 40 reais Nesse E nesse aqui também Nessa faixa 35, 40 reais, gente É muito barato, tá? Esse é o Neutrodina Sun Fresh Derma Care Para pele mista e oleosa Ele não tem cor Porque eu não gosto De protetor com cor É fator 70 Olha o quanto Ele é alto De fator de proteção Esse aqui da L'Oreal Eu comprei porque Eu achei muito legal E eu vi outras pessoas Que eu sigo também usando Mas gente, cada pele é diferente, né? Por isso que você tem que comprar O que é ideal para a sua pele Esse aqui ele é anti-rugas Que eu estou nessa Anti-age Uma textura creme Fator 60 Que é muito legal Proteção muito alta também Previne rugas O envelhecimento solar E manchas também Então se você já tem manchinhas Ele vai te ajudar Nisso aí, entendeu? Vai dar uma clareada Gente, na primeira aplicação Ai, foi lágrimas caindo Porque assim 40 reais Mas gente Foram 40 reais Que eu poderia ter investido No outro Que deu super certo Então esse aqui Para a minha pele Não funcionou Já saiba, amiga Se você tem a pele mista Olhosa Não vai rolar, tá? Aqui também não está falando, tá? Que é para esse tipo de pele Não Eu é que comprei mesmo De curiosa Ele fica levemente esbranquiçado No meu tom de pele E fica um óleo Que um negócio Que não sai o dia inteiro Entendeu? Não sai Não tentei fazer maquiagem Por cima Para depois colocar pó Eu uso protetor Eu gosto de usar até em casa Porque se você não sabe Tela também De celular Luz Eu esqueci como fala Gente, esse tipo de luz Ele afeta também A nossa pele Dá um pouco de mancha Aí resolvi esse aqui Eu falei Olha, minha última tentativa Que eu já não aguento mais Ficar comprando protetor solar Esse aqui controla A oleosidade por 12 horas Disfarça os poros E realmente Gente, parece um blur Assim, quando você passa Ele não fica esbranquiçado Ele seca rápido Ele absorve rápido Deixa a sua pele Assim Bonita Mas Fica mate Mas fica confortável Não fica aquele trem Esturricado Que eu não gosto Nada de óleo Você pode passar Assim que secou Você toca Você sente ele Que ele cria uma película Pode fazer maquiagem por cima Esse aqui Eu já testei De tanto que eu gostei Não fica branco Absorve rápido Ele contém Niacinamida E eu fiz uma pesquisa Assim, rigorosa De protetores E é um tipo de ativo Que clareia os sinais Causados pelo sol Estou percebendo Essa diferença Já tem uns 15 dias Ou mais Que eu estou usando Ele contém vitamina C Que é antioxidante Esse aqui É o preenchedor De rugas Falei pra vocês Que eu estou muito Nessa vibe De produto Anticinais Anti-age E eu achei Muito interessante Isso aqui Estava fazendo Várias pesquisas Aqui no Youtube Entendendo um pouquinho Mais sobre os produtos Sobre os ativos E eu me deparei Com esse aqui Que é o Bizil É muito chique Gente Tem até o Instagram Vou deixar aqui Não estou ganhando Nada pra falar deles Tá Quem dera Que é uma marca Maravilhosa E tem produtos Maravilhosos Só que eu comecei Por esse aqui Ele contém Self 2% E é um preenchedor Facial É como se fosse O efeito lifting Como se você Estivesse fazendo Um botox Só que um botox Sem precisar Daquelas injeções Daquelas agulhinhas Você faz em casa Então você aplica E é nítido Assim Você vê Sabe Linhas Pequenas linhas Dá uma diferença Preenche mais Igual Eu estou apontando Pra cá Que é o lugar Que mais me incomoda Que é no bigode chinês Um pouquinho aqui No pescoço Eu estou aplicando também E aqui na testa Onde faz essas linhas É um negócio Incrível Entendeu Então eu pesquisei Bastante Que eu queria ver Pessoas De 30, 40 De 50 anos Pra ver o resultado E pessoas que mostraram Depois de 30 dias usando É importante falar Que você vê melhor O resultado dele Depois de 30 a 60 dias Lá no Instagram Eles tiram várias dúvidas Então eu recomendo Vocês ir lá Conhece mais o produto Eu assisti vários vídeos Até porque é um produtinho Um pouquinho mais caro Comprei essas folhinhas Aqui da Depnel Acho que é assim que fala Eu já uso Aquela da Deproll Só que assim Eu comprei Uns investimentos Então eu falei Grana tá curta Vou comprar Embalagem menor E eu amei Porque o outro Ele dura super Veio apenas Dois pares Que são quatro folhinhas E aí você dobra Igual eu usei a metade A outra metade tá aqui E gente Eu amei Assim Eu comprei realmente Pra testar Pra ver o negócio E valeu a pena Comprei em farmácia Aproveitei Tem umas comprinhas Que eu tava fazendo Três e pouquinho Achei que nem fosse prestar Pra ser bem sincera Ó Por último Chegamos ao último Que é esse aqui Esse também é da Neutrodina Vocês podem ver que eu amo Eu gosto muito de Neutrodina Eu tenho alguns produtos faciais Estou devendo o vídeo de skincare Mas eu quero trazer Só que tem uma ordem de coisas Eu precisava mostrar isso aqui pra vocês Esse é um produto Anticinais reparador Com vitamina C Antioxidante Eu tô amando esses produtos Porque fazem muito bem Pra nossa pele Ele é um creme branquinho Tá Ele é aquele creme Que não cai do pote Tem um cheirinho Muito, muito gostoso Lembra creme De pentear de cabelo Bem gostosinho mesmo Aqui não está falando Que era para o meu tipo de pele Mas eu gostei dele Porque aqui fala Que ele tem o toque seco E realmente ele tem É aquele toque tão seco Que você se sente assim O dia inteiro Aquela sensação Que eu falei pra vocês Eu sei gente Eu sou a chata ali Do produto facial Mas eu não gosto Que ficando com a pele Nem esturricada E nem besuntada Tem que ter um meio termo Entendeu Então eu guardei Porque eu achei Um ótimo produto Não percebi A aparência de espinhas Também na minha pele Até porque Ele contém aqui também Niacinamida E colágeno hidrolisado E vitamina C Então eu acho que No verão Ele vai funcionar muito bem Agora Outono Inverno Sim Realmente não rolou Na minha pele Talvez fazer uma misturinha Também Com esse E esse Não cheguei a tentar Pode ser né Com protetor Que é mais oleoso E esse que é muito seco Pode ser que desse certo No mais Foram todas essas compras aí Acho que eu falei demais Nesse vídeo Me desculpe Mas eu me empolguei Queria passar os detalhes De cada coisa Se vocês quiserem Vai ter vídeo aqui Também usados Acabados Para falar melhor O que eu estou achando Apesar que aqui também Eu já dei uma boa pincelada Se você gosta Se você gosta desse tipo De vídeo De compras De cosméticos Novidades Vai comentando aqui Que eu quero muito saber Através do seu like Que eu sei que você está curtindo Gostando dos vídeos Compartilha Com outras maravilhosas Outras amigas Que você acha que também Posso ajudar Que eu trouxe várias dicas Aqui nesse vídeo Beijos Fiquem com Deus E eu te vejo aqui No próximo vídeo Tchau